Boa tarde a todos. Que a paz do nosso mestre possa continuar conosco, nos auxiliando a entendimento de hoje. Mas, como o professor Cesar Reis já colocou, nós vamos falar, o tema de hoje é Empresas Vivas, que é uma abordagem de administração que atualmente está sendo pregada, e nós obviamente vamos aplicar às instituições espíritas, para a gente tentar entender um pouco mais como é que funciona o processo. O que nos cabe hoje também, antes da gente entrar num tema propriamente dito, muito rapidamente falando sobre a revista Espírita, e nós selecionamos da revista Espírita de Janeiro, de 1863, um tema que é bastante interessante, que é a identidade de um espírito encarnado. E nós vamos falar rapidamente, especialmente pelo avançar da hora, mas é que muitas vezes a gente não pensa que os espíritos encarnados também podem ser ou se manifestar através de um médium. Muitas vezes a gente não tem essa noção, mas se nós, espíritos encarnados, somos espíritos, nós podemos sim nos manifestar através do desdobramento espiritual, através de um médium, seja por psicografia, seja por psicofonia. E nós, na nossa curta vida como médiums que somos, nós inclusive já tivemos oportunidade de presenciar a manifestação de um espírito encarnado num trabalho de tratamento. Mas nessa passagem, que a gente aconselha a todos a lerem, então está na revista Espírita de Janeiro, de 1863, em que um colega de Allan Kardec, o senhor Delany, estava viajando, e nessa viagem ele invocou o espírito da sua mulher que estava dormindo em Paris. E a esposa dele, então, se manifestou e deu informação suficiente para uma identificação da sua própria personalidade. Certo? Mas, além disso, o que chama atenção e o que vale ressaltar é que, no final desse texto, lá na Revista Espírita, Kardec faz uma breve análise sobre a identificação dessa personalidade. Então, ele vem falar, ele deixa claro algumas formas de se identificar, ele analisa como ocorreu a identificação nesse caso específico, ele analisa outras possibilidades de se identificar a personalidade do espírito que se manifesta, ainda mais a personalidade de um espírito encarnado. E, analisando todo o processo, ele vem dizer que, a princípio, a gente pode considerar como verdadeira a manifestação da esposa do senhor Delany, que ocorreu na França, entre Paris e a cidade em que o marido dela, o senhor Delany, foi viajar. Então, fica aqui uma, né, essa informação, e depois para a gente ler na Revista Espírita, que a gente crê que é bastante interessante, porque, normalmente, não se cogita a manifestação de espíritos encarnados através de um médium, quando é perfeitamente possível, através da teoria espírita. Então, a gente entra agora no tema Empresas Vivas. Todos esses slides estão no meu site pessoal, www.ccconte.com. Então, esses slides que vocês vão ver hoje, estão lá no nosso site. Então, é só entrar, tem um link direto na página inicial para o ICEP, não para o link do ICEP, para a página do ICEP, mas para o nosso material referente ao ICEP, e lá vocês conseguem baixar os slides que nós vamos tratar hoje. Antes da gente fazer uma comparação entre as instituições espíritas e a Empresa Viva, a abordagem de Empresa Viva, primeiro a gente precisava ver se a instituição espírita, ela pode ser comparada a uma empresa. E quando nós vamos ver no dicionário as definições para uma companhia, uma corporação e uma empresa, nós temos que, para a companhia, sociedade comercial ou industrial formada por acionistas. Uma corporação é um grupo de pessoas submetidas às mesmas regras ou estatutos. E uma empresa é um empreendimento, um empreendimento ou um negócio. Quando a gente vai analisar uma instituição espírita, nós vemos que ela cai dentro de uma dessas definições. Porque, afinal de contas, uma instituição espírita é um grupo de pessoas submetidas às mesmas regras ou ao estatuto. Uma empresa é um empreendimento. Uma instituição espírita não deixa de ser um empreendimento. E uma instituição espírita tem um negócio. Não necessariamente é um negócio comercial, mas é um negócio. Tem uma finalidade, tem um objetivo. Então, quando a gente analisa uma empresa comercial e uma instituição espírita, nós podemos fazer uma comparação. Uma comparação direta, a gente precisa ajeitar algumas coisas. Mas, como comparar especialmente com a abordagem de empresas vivas, atualmente em voga, nós vamos ver que ela cai perfeitamente, apesar de alguns cuidados que nós necessitamos ter, que nós vamos tentar mostrar ou demonstrar. Então, qual o negócio do espiritismo? Então, nós falamos lá que empresas, companhias, elas têm um negócio. O espiritismo, uma instituição espírita, melhor dizendo, ela também tem um negócio. E qual é esse negócio? Esse negócio foi trazido pelo Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que é, espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então, se essa é a orientação para os espíritas, o negócio de uma instituição espírita é tornar essas duas possibilidades viáveis. Então, uma instituição espírita precisa o quê? Auxiliar ao desenvolvimento de nos amarmos. E, segundo, instruir àqueles que buscam a instituição. A instituição espírita também tem uma finalidade? Também tem uma finalidade. Porque a finalidade de uma instituição espírita vai ser a finalidade do próprio espiritismo. E Allan Kardec, no livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples, ele traz, e bem claro para a gente, qual é a finalidade do espiritismo. O fim essencial do espiritismo é tornar melhores os homens. Nele não se procure, senão que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. Então, nós vemos lá, qual é a finalidade de uma instituição espírita? Tornar os homens melhores. E nós vemos que, para tornar os homens melhores, é preciso o quê? O progresso moral e o progresso intelectual. O amar-vos e o instruir-vos. Então, quando nós falamos de uma instituição espírita, ela precisa ter em foco o que a instituição almeja, o que nós precisamos, o que nós queremos, qual é o fim dessa instituição, a finalidade dessa instituição. Tornar os homens melhores. Como? Promovendo o progresso moral e o progresso intelectual. Isso pode parecer muito básico, mas quando nós olhamos o movimento espírita na atualidade, nós vemos que essas questões estão um pouco esquecidas. E as instituições espíritas, elas não estão se dando conta desse desvirtuamento. Que a finalidade, não necessariamente, está sendo atingida. Eu posso comparar um empreendimento industrial ou comercial com o espiritismo? Posso. Ou com uma instituição espírita, melhor dizendo? Eu posso. Por quê? Qual é o negócio de um empreendimento industrial? Produto e ou comercialização de bens e serviços. Qual é a finalidade? O lucro financeiro. Quando eu vou para o empreendimento espírita, também temos o negócio. Desenvolver o amor e a instrução nos homens. Qual a finalidade? Tornar os homens melhores. Então, eu vejo o seguinte. Ambos têm um negócio e ambos têm uma finalidade. Então, da mesma forma que existem empreendimentos que não vão muito à frente, porque se perdem na finalidade, uma instituição espírita também pode se perder na finalidade. Aria de Guilherme, esse indivíduo aqui, foi ele que trouxe, ou melhor, ele que elaborou o conceito das empresas vivas, ou em inglês, The Living Company. Ele tem um livro que é vendido aos borbotões, e ele tem um estudo que ele publicou na Harvard Business Review. Então, são, é um homem de peso, considerado no meio comercial e empreendedorismo, e que ele veio trazer uma nova abordagem para a questão das empresas, onde ele trouxe o conceito das empresas vivas. Então, ele diz o seguinte, que a média de vida das empresas é menor que 20 anos. Então, é um tempo extremamente curto, quando ele comparou com algumas empresas que têm um tempo de vida muito longo. Então, como exemplos, ele colocou esse Sumitomo, que é japonesa, que foi fundado em 1590. Então, é bastante antiga essa empresa. História vive há mais de 700 anos. A Shell tem mais de 100 anos. E outros, Dupont, Goddard, Siemens e outras, também são empresas que têm um tempo, vivem, entre aspas, há muito tempo. Então, ele começou a comparar por que essas empresas têm um tempo de vida longo e outras empresas têm um tempo de vida curto. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente a distinção entre as duas abordagens. Mas é exclusivamente o gerenciamento dessa empresa e como os seus funcionários e os seus gerentes se interrelacionam. Então, obviamente, na concepção das empresas, ele veio trazer o conceito empresa viva, desculpa, empresa que morre e a empresa viva. A empresa viva que se mantém por longo tempo. E a empresa que morre é aquela que acaba em pouco tempo, após a sua... pouco tempo de existência. Então, vem ao fim em pouco tempo. Agora, lembra que nós falamos que a gente, quando vai comparar com as instituições religiosas de pensamento, nós precisamos uma adaptação. Por quê? Porque o judaísmo, ele já está há mais de 4 mil anos. Enquanto a gente fala de uma empresa de 150 anos, 700 anos, nós estamos falando de instituições religiosas que duram milhares de anos. Então, o judaísmo está aí há mais de 4 mil anos. O catolicismo, 2 mil anos. Protestantismo, cerca de 500 anos. Certo? Então, nós vemos que essas instituições religiosas, elas têm um tempo de vida longo. Aí, então, a gente cai no questão. Quando eu comparo com empresas, as empresas têm um tempo de vida longo. Então, eu posso dizer que elas são bem gerenciadas, atingem a sua finalidade. Quando a gente vai para instituições religiosas, o tempo de vida não é sinal de que está atingindo a sua finalidade. Por quê? E, obviamente, aliás, nós só colocamos três para a gente ter noção de tempo. Quanto tempo uma instituição dessas perdura ou vive? Mas, quando a gente vai para instituições religiosas, nós precisamos ter vários questionamentos a respeito. Elas são adequadas para a finalidade? Porque, quando nós falamos de instituições religiosas, outras coisas entram em jogo que não é apenas o fim lucrativo. Não é apenas vender aquilo que nós precisamos comprar para a nossa casa para substituir alguma coisa que quebrou. Uma televisão, uma geladeira, um aparelho, um condicionador de ar, um micro-ondas. Não é isso. Outras coisas entram em jogo. Então, a gente não pode ter uma avaliação. Minha casa espírita existe há 150 anos. Então, ela é uma instituição viva? Não necessariamente. Ou apenas o sentimento religioso que mantém essas instituições. O sentimento religioso é alguma coisa que existe em nós desde longa data. Então, muitas coisas nós fazemos, muitas vezes, coisas nos movem, que é o sentimento religioso. Mas, muitas vezes, está um pouco afastado da finalidade. Qual é a finalidade? Tornar o homem melhor. Desenvolvimento moral. Desenvolvimento intelectual. Ou ainda, será a necessidade de pertencer, de fazer parte, que as mantém. Então, nós, como seres vivos, nós temos uma profunda necessidade de fazer parte de alguma coisa. Quando a gente está isolado, a gente se sente isolado. Então, quando nós fazemos parte de algo, e por isso as instituições religiosas são muito boas nesse sentido, associações das várias, dos vários tipos, quando a gente faz parte de alguma coisa, nós nos sentimos seguros e protegidos. e nós temos a sensação de que estamos numa continuidade com o que está acontecendo ao nosso redor. Religião e Rock in Rio. É uma coisa impressionante. No outro dia eu estava até conversando com um colega lá do nosso grupo sobre o Rock in Rio. Eu achei ele... Deixa eu colocar minhas palavras direito para não ser mal entendido. A forma como houve a propaganda foi, assim, muito eficiente. Só para a gente pular aqui, esses outros vêm aqui embaixo, num Rock in Rio, milhares de, centenas de milhares de pessoas vão ao local. Eu sei que eu moro lá perto. Toda aquela confusão, tumulto, eu vivencio. Mais de cerca de 200 milhões de pessoas no mundo inteiro assistem pela internet. Sabe o que são 200 milhões de pessoas assistindo ao Rock in Rio pela internet? A primeira maratona do Rock in Rio, de 2013, chegou ao fim. Todos os ingressos à venda foram esgotados em quatro horas. Eu acho isso um feito fantástico. Agora, a campanha de marketing do Rock in Rio, quando você vai analisar, é muito semelhante a uma religião. Por quê? Porque esse sentimento, ele já existe em nós. Quando alguém consegue, não vou entrar no mérito da questão, mas quando alguém consegue colocar o dedo nesses sentimentos que já existem em nós, eles conseguem mover muita coisa. Especialmente com pessoas que não estão fazendo tanto parte de algo quanto o seu íntimo necessita. Então, são muitos os eslogans, e você vê muito disso, antes, durante, depois. O antes é eu vou, depois é eu fui. Ele gera a sensação de integração. Então, começa a gerar uma sensação de integração de centenas de milhares de pessoas. De milhões de pessoas. E aí, a gente vê que o indivíduo não precisa mais gastar tanto em propaganda, porque a propaganda já é feita entre aqueles que vão visitar aquele espetáculo. E essa propaganda dos frequentadores é a mais influente, é a mais barata. As pessoas pagam para fazer propaganda. Eu acho isso fantástico, quando alguém consegue chegar a esse ponto, porque é vendido camisa, boné, mais variadas coisas, escrito eu vou ou eu fui. E aquilo é vendido. As pessoas vestem e saem na rua com aquilo. Elas pagam para fazer propaganda. Eu acho isso, uma inteligência, também não vou entrar no mérito da questão se é boa ou se é má. Certo? Não estou aqui analisando o valor positivo ou negativo. Mas é uma inteligência bastante interessante quando o indivíduo consegue arrumar algo que vai tocar o sentimento de integração das pessoas e ele consegue fazer a propaganda acertada. Alguém discorda quando eu digo isso aqui tornou-se um verdadeiro culto? O Rock in Rio virou um verdadeiro culto. Aquilo é um frenesi que toma, tem início... Isso que foi vendido já, já acabou, e eu nem sei quando foi vendido. É só para setembro, acho, outubro, setembro. Eles conseguem esgotar ingressos com meses de antecedência. Isso é um verdadeiro culto. Então nós vemos o seguinte, a longevidade de uma instituição religiosa, ela não necessariamente afirma que os objetivos ou as finalidades estão sendo atingidos. porque muitas vezes sentimentos semelhantes nos levam a determinado local ou a manutenção de uma determinada estrutura ou instituição sem que necessariamente esteja atingindo o objetivo. Por quê? É um objetivo apenas pessoal que está sendo atingido. É aquela necessidade de suprir um vazio. Eu faço parte de algo. Eu pertenço. Para as instituições espíritas, longevidade e dimensão não devem ser tudo. Então, quando a gente fala em instituições espíritas, nós não devemos analisar em tamanho, nem tampouco em longevidade. Nós temos que analisar é a finalidade do que se almeja. A finalidade do espiritismo, de uma instituição espírita, não são números, não é produção, mas transformar o homem, torná-los melhores. Aqueles que estão indo na minha casa espírita estão se tornando pessoas melhores? Moralmente e intelectualmente aprimorados? Essa é a finalidade. E, infelizmente, hoje a gente vê uma perturbação. Por quê? Uma empresa comercial que não alcança a finalidade pode acabar. Certo? A minha geladeira que eu produzo não é de boa qualidade e ela não vai vender. Então, minha empresa acaba. Agora, uma instituição espírita, ela pode se tornar inoperante. Vai perdurar? Vai. Mas vai se tornar inoperante. Então, quando nós falamos em instituições espíritas, quando nós analisamos se uma instituição espírita está em acordo ou não em acordo, não adianta a gente falar a minha instituição espírita tem 300 anos, é até mais velha que o próprio espiritismo. Não adianta isso. Porque a gente tem que ver o seguinte, está operando? Está atingindo o objetivo? Ou é apenas estar sendo um local onde as pessoas vão lá preencher um vazio que é essa sensação de fazer parte? É aquela sensação de que eu estou fazendo a minha parte. Porque muitas vezes é isso, não é? Eu estou fazendo a minha parte. A maioria das pessoas que estão ligadas a um movimento, elas analisam muito isso de eu estou fazendo a minha parte ou não estou fazendo a minha parte. Mas fazer a minha parte fora não necessariamente está relacionado com eu fazer a minha parte dentro de mim. Certo? A transformação é no meu íntimo. Não é fora. O fora tem que ser consequência, não a causa principal. Então, uma instituição espírita viva é aquela que se mantém operante. Então, quando a gente vai fazer a comparação empresas vivas e empresas mortas com o espiritismo, ou melhor, com a instituição espírita, nós não vamos falar em vivo ou morto. Nós vamos falar em operante ou inoperante. A minha casa espírita é operante ou é inoperante? Certo? Aí nós vamos comparar com uma empresa viva e com uma empresa que já morreu. Está certo? Porque a gente já viu que essas instituições religiosas, elas podem perdurar por milhares e milhares e milhares de anos sem necessariamente estarem atingindo o objetivo princípio pelo qual elas foram criadas num primeiro momento. Alguma coisa, uma coisa que a gente vê que tomou um vulto muito grande e, infelizmente, muitas vezes a gente vê aplicado, inclusive, nas instituições espíritas, é os fins justificam os meios. E a gente já teve a oportunidade de vivenciar isso claramente. uma vez eu estava fazendo um estudo numa instituição, eu não vou citar exatamente casos específicos para não melindrar muita gente, especialmente porque aqui está sendo transmitido. Mas aí no final, eu colocando algumas coisas, depois o dirigente da própria instituição veio falar comigo o seguinte, não, mas essa prática atrai as pessoas, faz a finalidade. eu falei assim, vem cá, qual é a finalidade? A gente tirar aquela pessoa que estava aprisionado por dogmas, conceitos, crenças, que estava aprisionado, certo, pelos dogmas, trazer para uma casa espírita e ficar aprisionado por práticas? A gente tirar de uma prisão e botar na outra? Qual é a vantagem disso? Né? A gente tornar uma instituição espírita algo que aprisiona porque necessita daquela prática. Muitas instituições religiosas têm dogmas rituais que eles vão lá porque eles necessitam daquilo. Eu não estou entrando no mérito para eles se é válido ou se não é válido. Para as outras vertentes religiosas, eles é que sabem. Mas eles, essas práticas, esses rituais, o que tem valor para essas instituições é ir lá e fazer o ritual. Né? Eu saí da minha casa em determinada instituição e cumprir com o meu ritual. É isso que é válido. Agora, você pegar e trazer conceitos semelhantes para uma casa espírita onde o indivíduo tem que ir fazer o ritual dele ali porque prende? Mas eu não quero prender. Né? O espiritismo, afinal de contas, ele é libertador para o indivíduo saber. Eu não preciso ficar preso a rituais. Para quem quiser também. Quem não quiser e quiser continuar com os rituais, também está ótimo nas suas instituições, respectivas instituições. Eu não tenho nada contra isso lá. Certo? Mas a gente tem que falar para nós aqui. O espiritismo, ele, a finalidade dele é libertar o indivíduo, não é aprisionar. Então, eu tirar o indivíduo, isso é a minha visão, eu tirar o indivíduo de uma prisão e colocar na minha prisão, aí com isso eu acho melhor. Porque ele está aprisionado, mas está aprisionado aqui, do meu lado. Né? Eu estou atingindo a finalidade? Não. Nós vemos também, muitas vezes, festividades religiosas de algumas instituições serem comemoradas dentro do centro espírita. esse aqui é um Brasil, é um país católico. Os feriados, muitos deles são feriados católicos, por causa de festas católicas. Também não tem nada contra. Tá? Mas daí, a trazer para dentro de casa espírita certa algumas dessas festividades, aí já é um pouquinho de complicação. Porque a pessoa acaba achando que tem necessidade de cumprir com aquele ritual. Certo? Quer ver um grande exemplo? Eu acho que o espírita não sabe por que que tem a festividade católica, o feriado católico. Como o catolicismo é antigo aqui, então, muitos dos feriados católicos, eles foram decretados feriados para o fiel poder se dedicar à sua prática religiosa. É para isso que existe feriado católico. Aí, quando chega o feriado católico, que é para o católico ir festejar lá ou cumprir com as suas atribuições nas suas respectivas igrejas, o espírita não vai no centro espírita porque é feriado. E ele acha que feriado é para descansar. Feriado católico é para o católico cumprir sua prática. isso não significa que os outros podem ficar em casa descansando. Se é o nosso dia de atividade no centro espírita, não importa se é feriado ou não, a gente vai cumprir com os nossos deveres dentro de uma casa espírita. Mas esse conceito, os fins justificam os meios, foram trazidos por Nicolau Maquiavel. E é bastante interessante porque ele trouxe essa ideia. Porque ele começou a falar para o rei que o rei não podia ser restringido por causa de fé, sociedade e questões morais. Então, ele trouxe o conceito dos fins justificam os fins justificam os meios. Significa, dependendo do fim, eu não preciso me preocupar com sociedade, não preciso me preocupar com fé, nem preciso me preocupar com moral. Esse conceito, ele é tão, assim, como é que eu vou dizer, útil, né, que todo mundo aplica esse conceito. Isso tomou proporções públicas. E todo mundo hoje em dia acha que os fins justificam os meios. Nós, como espíritas, não podemos nos basear em fins justificar os meios, porque, afinal de contas, meios corrompidos produzem fins contaminados. Então, a gente sabe, né, que o nosso pensamento impregna o fluido com características referentes ao meu pensamento. Se eu estou usando de meios corrompidos para atingir uma finalidade, com que é que eu estou impregnando o meu fim? Com fluidos perniciosos, com fluidos negativos. O final está comprometido. Não é só o objetivo é nobre, então eu posso usar os meios que me aproverem. Não é isso? Porque ao longo dessa caminhada até eu atingir o objetivo, quem está se comprometendo? Eu e aqueles que estão trabalhando comigo. certo? Porque eu estou usando de má fé em algum momento. E quando a gente vai no ensinamento de Jesus, né, se você olha para a mulher, para uma mulher e já tem pensamentos libidinosos com ela, eu te digo que já cometeu adultério. Então, não é só o fato em si, é tudo que está por trás. Tudo aquilo que move o homem é que corrompe ou não corrompe. O que me move na minha atividade? É uma motivação boa, plena? Ou eu estou usando de meios indevidos para chegar na finalidade? Que eu acredito que seja boa, porque também tem isso, né? Eu acredito que a finalidade seja boa. ela realmente é? Se a finalidade for boa, realmente, a gente tem a ajuda de tantos espíritos que fica muito mais fácil eu usar os meios corretos, porque usando os meios corretos, quem eu vou atrair para perto de mim? Os bons espíritos. E precisa de ajuda melhor do que os bons espíritos? E a gente vai ver que Kardec no livro dos médios que a gente vai deixar lá para o final, ele traz várias orientações sobre as práticas, as abordagens espíritas, que infelizmente muitas vezes é esquecido, porque fica lá no final do livro dos médios e a pessoa vai, 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 agora esse resto aqui não tem problema não, isso aqui é só fala de sociedade espírita, já cansei de ver essas coisas. Manoel Filomeno de Miranda no livro Amanhecer de uma nova era, graças a indicação de um grande amigo meu que falou para a gente ler, nós lemos, ele traz umas alertas bastante interessantes, eu queria muito, relembrando lá a revista espírita, que Kardec falou, fez uma avaliação e falou que a gente podia considerar que aquela informação era realmente da mulher do senhor Delany, eu gostaria muito de chegar nesse texto e falar assim, não, isso aqui não é de Manoel Filomeno, isso aqui foi um espírito qualquer que falou e está querendo confundir, mas infelizmente a gente não pode falar isso. O que que Manoel Filomeno de Miranda trouxe nesse livro sobre a psicografia de Edivaldo Franco? E esse livro é recente, tá? recentíssimo, tá quentinho ainda do forno. Enquanto não haja uma consciência responsável no trabalhador do evangelho que supere o egoísmo e a necessidade de projeção da imagem, a batalha gigantesca prosseguirá. Isso é grave o que Manoel Filomeno de Miranda vem falar pra gente. Ele está falando dos trabalhadores do evangelho. né? E ele está falando querendo dizer com isso o que? Que muitos dos trabalhadores do evangelho não estão tendo uma consciência responsável. Estão lá no egoísmo e a necessidade de projeção da imagem. Uma coisa que é bastante interessante é a bandeira, né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Isso é bastante interessante. E é bastante interessante como o espírito interpreta. Porque ao longo dos estudos espíritas nós vemos o seguinte, sempre, as mensagens têm que ser primeiro avaliadas pra si próprio, depois pros outros. Então se eu recebo uma mensagem, uma psicografia, quando eu leio, eu tenho que trazer aquilo pra mim. O que que aquilo me cabe? Certo? Trago, analiso tudo, depois eu passo pro outro. Mas eu tenho que tirar aquilo pra mim. Quando a gente vê Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é sempre, o Brasil tem que divulgar o evangelho. É pro outro que a gente leva. Numa orientação lá no estudo com um dos nossos mentores, ele veio falar pra gente o seguinte, a pátria do evangelho significa que nós temos que estudar o evangelho. Brasil, como pátria do evangelho, é para nós estudarmos o evangelho. A divulgação é consequência, não é o principal. Quando eu pego e vou estudar o evangelho, não é pra eu divulgar. Primeiro é pra eu aprender. Como consequência, eu divulgo. Mas a divulgação não é o principal. então quando a gente escuta pátria do evangelho, somos um povo que precisa estudar o evangelho. Nós precisamos muito estudar o evangelho. A divulgação é consequência do fato de nós o estudarmos. Então, muitas vezes nós vemos colocações sobre a pátria do evangelho enaltecendo o povo brasileiro, mas ele precisa estudar o evangelho primeiro. O cristianismo nascente experienciou a decadência das suas propostas e a adulteração dos seus ensinamentos. Manuel Filomeno de Miranda está falando lá no início que o povo entrou em contato com os ensinamentos de Jesus, Jesus desencarnou e ali um pouco depois já começou a experienciar a decadência das propostas e a adulteração dos ensinamentos, permitindo-se vencer pela idolatria e pelos rituais pagãos do passado, embora com denominações diferentes. Então, esse cristianismo começou a pegar rituais que não faziam parte da sua essência trazendo para si. Para quê? para que aqueles que estavam acostumados com esses rituais não sofressem com a transição. Aí era muito fácil a aceitação. Só o que que acontece? Você incorpora isso na sua doutrina. Isso é perigoso. É perigoso porque acontece isso aqui que ele está falando. A adulteração de ensinamento. Porque você não consegue pegar festividade e trazer com outro conceito. Os conceitos vêm junto com a festividade. Com o tempo acaba uma assimilação daqueles conceitos e depois você não consegue mais separar. O espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento. ainda Manoel Filomeno de Miranda. E muitas vezes a gente se vê preocupado com o vizinho. Com a instituição religiosa do vizinho, com a religião do vizinho. E o próprio espiritismo. Porque nossos, a gente ouve muito, nossos irmãos de não sei de onde, nossos irmãos de não sei de onde, mas os nossos irmãos espíritas, esses que precisam de foco. O espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de contestar as próprias bases da codificação. Olha só que risco, que perigo. Uma vez a gente falou aqui, até num estudo aqui do ISEB, em algum desses vezes que a gente teve aqui ao longo dos anos, que a codificação espírita é uma das obras que a gente mais vê com nota do tradutor, nota do editor, inserções das mais variadas, retirada de partes, às vezes lá no nosso grupo, a gente estuda com a obra, é lendo a obra mesmo, lê a obra e debate, lê a obra e debate, é sequencial. Aí às vezes cada um está com um livro de uma editora diferente, aí eu falo assim, mas esse pedaço não está aqui, no meu, tira um pedaço, tira um pedaço da codificação. Uma vez eu vi um comentário que a questão de número não sei lá das quantas tinha que ser retirada da codificação porque causa confusão. Vocês podem imaginar tal coisa? Eu, Cláudio, achar que a questão, sei lá, de número 536 precisa ser retirada porque causa confusão. Que autoridade eu tenho ou alguém tem para falar tal coisa? Privar o outro da questão de número tal porque causa confusão. Ou apresentando-se falsas técnicas travestidas de científicas. Isso são outras coisas que a gente vê também, técnicas sendo aplicadas na doutrina espírita, apresentadas na doutrina espírita como sendo científicas. Indo em contra, inclusive, os designios de Deus. Tem umas que a gente não vai citar, mas a princípio vai contra o que Deus planejou para nós. se a gente pensar direitinho, eu não preciso falar o nome, o que é exatamente. Se vocês pensarem direitinho, vocês vão acabar chegando à conclusão que se propaga tanto no espiritismo e vai contra o que Deus planejou para a gente. Eu tenho determinadas características ou estou numa determinada situação porque Deus fez esse planejamento que todos nós nascemos em determinada situação. Então, não é para a gente ir contra isso. Se fosse, todos nós viríamos sem essa condição específica. De experiências pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino. Isso tem muito. Uma vez eu estava, uma vez foi bastante interessante. Num debate, também não vou falar exatamente como aconteceu para a gente não ficar muito claro. mas, num debate, a gente colocou uma resposta a determinada questão de acordo com a codificação. Alguém alterou dizendo que hoje já se sabe que não é bem assim. Eu falei, hoje já se sabe, quem sabe? Não, a física quântica, a biologia molecular, já dizem isso. eu falei, como diz isso? Nada diz isso. E é bastante interessante, porque essa questão estava relacionada com a evolução das espécies. Porque Kardec, na Gênesis, trabalha lá a evolução das espécies e ele traz a teoria sobre como surgiu o homem. e há pouco tempo saiu em revistas científicas sérias, como a Nature, por exemplo, a Science, que são revistas de peso, uma das mais conceituadas é a revista Nature, dizendo o seguinte, que eles descobriram um fóssil novo e lá os cientistas dizendo, essa descoberta muda completamente o que nós entendíamos pelo processo de evolução das espécies. E, um mês antes, o indivíduo é capaz de corrigir a codificação ou alterar uma resposta que foi dada segundo a codificação, porque a ciência diz algo que nem dizia, ele usou lá umas vertentes da ciência que não diziam nada a respeito de tal coisa. Mas, hoje em dia, o conceito básico sobre o surgimento do homem é científico. A visão que se tinha foi completamente alterada diante de novas descobertas. E eles estão trabalhando essa informação ainda. Aí eu vou alterar o que Kardec disse na Gênese. Eu, Cláudio Conte, vou alterar. Isso é o que, na minha concepção? É o máximo da presunção. Torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas. Qual é a fonte evangélica do Espírito? O Espírito O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a fonte evangélica do Espírito. Espiritismo. Certo? Não são outras fontes evangélicas. É o Evangelho segundo o Espiritismo. E as origens do movimento doutrinário, totalmente destituídos de autoridades, de especialistas, de detentores de títulos universitários, e arrogância intelectual, envolvendo-se à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. Então, Hermínio de Miranda, desculpa, eu sempre confundo os dois, é Manuel Filomeno de Miranda. Todos os dois são Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, eles vêm falar para a gente o quê? Voltar às nossas origens, voltar à nossa fonte evangélica que é o Evangelho segundo o Espiritismo. e aqui, não querendo fazer uma crítica, mas eu sei que isso é uma crítica, então, eu falar que não é uma crítica seria apenas uma apologia, está fazendo uma crítica. O que acontece? A ordem da codificação é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. Kardec, os Espíritos de Kardec, eles foram os melhores para trazer essa sequência. Por que alterar a sequência? Como é que eu posso estudar Evangelho segundo o Espiritismo, que é alguns ensinamentos de Jesus e passagens de Jesus, explicadas por psicografias e orientações de Espíritos sem antes estudarmos as manifestações espíritas? Como é que eu posso pegar vocês aqui? Supondo que vocês sejam todos novos nesse processo. Como é que eu posso começar a falar aqui, na instrução dos Espíritos, falar isso, isso e aquilo sobre o ensinamento de Jesus? se vocês não sabem, se não foi apresentado a vocês, as bases para a obtenção dessa informação? Que peso tem a instrução dos Espíritos para aquele que não conhece a forma como as comunicações foram retiradas? Porque se eu só disser o Espírito tal disse isso e isso e aquilo, ali na esquina tem uma médium que também recebe Espírito e psicografa. Se eu estou dizendo aqui que vocês têm que aceitar o que está naquele livro porque foi uma instrução de Espírito, sem nenhuma outra base, sem nenhuma outra informação, por que vocês não vão aceitar o que é aquela médium da esquina que tem uma mesinha ali na esquina está ditando para vocês? Não tem porquê. Então, agora, se eu apresento a seriedade necessária aos médiums, os cuidados para se obter uma informação, certo? Todo aquele, o entorno, mais de um Espírito trazendo a mesma informação, médiums diferentes, aí vocês já têm o conhecimento necessário para olhar um Evangelho segundo o Espiritismo e conseguir entender o peso que significa quando eu digo essa orientação do Espírito que se apresenta como São Luís, por exemplo. A questão é, como muitos de nós trouxemos, temos essa informação desde longa data, às vezes a gente não questiona, a gente toma isso como líquido e certo, mas não é líquido e certo. Viana de Carvalho, livro Médios e Mediunidade, um observador cuidadoso notará, sem dúvida, ao estudar a codificação espírita, o perfeito plano da obra, demonstrando a sua estrutura didática. Nós já temos um livro para estudar Espiritismo, que é a codificação, são esses cinco livros, perfeito plano da obra, demonstrando uma estrutura didática. Com isso, não inviabiliza as outras obras sérias, né? Joana de Andres, André Luiz, Emmanuel, próprio Manuel Filomeno de Miranda, Leão Denis, não invalida. Mas não se deve fazer apostilas sobre a codificação, para ensinar codificação. já está escrito. Certo? Então, por que que eu vou, de acordo com o meu entendimento, dizer o que está escrito na codificação? Você já tem a codificação pronta? E esse é o livro didático, mais perfeito que o espírita tem à sua disposição. então, ao invés de utilizarmos apostilas em casas espíritas para ensinar a codificação, vamos usar a própria obra da codificação. Se eu vou ensinar livro dos espíritos, eu pego o livro dos espíritos, digo o que que os espíritos disseram. Certo? e aí o outro tem condição de entrar em contato com o ensinamento da forma mais pura. Porque quando a gente se refere sempre à obra pura, ela vai se manter pura para todo sempre. Porque eu estudo, eu altero, o meu entendimento é deturpado. Se eu apresento minha apostila para vocês, vocês vão ter o entendimento deturpado do que eu escrevi. Isso é óbvio, não tem discussão. Certo? Cada um que lê tem um entendimento deturpado. E essa deturpação se propaga. Eu, com minha deturpação, passei para vocês, vocês passam para o outro, a deturpação só vai aumentando. Quando a gente era criança, todo mundo fez aquela brincadeira de falar um no ouvido do outro, e aí a gente via qual era a mensagem final, não tinha nada a ver com o inicial. é mais ou menos isso. Agora, se eu pego a obra básica, apresento com o meu conceito deturpado, só que vocês vão se referir à obra básica. Aí vocês vão ter o conhecimento deturpado da obra. Não é o conhecimento deturpado da deturpação que eu já fiz. Entendeu? É meio confuso, mas acho que deu para entender, né? Então, a principal são as obras da codificação. E quanto mais intactas nós deixarmos essa obra, melhor será. Quanto mais intacta ficar a codificação, mais a gente garante sua propagação fidedigna, sem deturpações graves. quanto mais nós enxertarmos notas, comentários, observações, e etc, 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 escrevermos livros sobre a codificação para estudo de doutrina, mais a gente vai alterar esses conceitos. E aqui o que, no segundo parágrafo, que a gente não vai ler porque já está um pouco atrasado, que Viana de Carvalho vem falar exatamente sobre essa questão dos livros dos médios, sobre a orientação de como nós devemos nos portar diante de uma comunicação espírita, uma comunicação mediúnica, antes de entrarmos no exame da comunicação propriamente dito. No segundo parágrafo ali, está escrito, de imediato preocupou-se em orientar o indivíduo no sentido de que, antes de tornar-se espiritista, seja espiritualista. Isto é, primeiro conceba a existência dos seres espirituais para cuidar depois das suas comunicações. Então, primeiro, o indivíduo tem que se tornar espiritualista. ele tem que aceitar seres espirituais. Ele tem que aceitar que ele é um espírito, encarnado, mas um espírito. Depois dessa premissa básica, aí o indivíduo vai trabalhar por ser espírita, porque para ser espírita necessita, primeiro, a crença na existência dos espíritos, a possibilidade de comunicação, para entender toda a informação subsequente. Para aqueles que só participam das palestras públicas, essa será o mais importante, mas o mais importante numa casa espírita não é palestra pública, são os estudos. O estudo sequencial é que é necessário, porque a gente vê uma supervalorização de palestras, em detrimento do estudo. Palestra pública é que tem os tratamentos por parte dos espíritos. E os estudos? Os estudos onde o indivíduo vai estar na sequência, aprendendo, comprometido com o estudo em si. Fica muito mais fácil o tratamento durante os estudos do que em palestras públicas. Agora, se o indivíduo não faz mais nada, a palestra pública é o mais importante para ele. Então, nós vemos uma supervalorização de palestras em detrimento dos estudos propriamente ditos. Quando a gente vai ver a definição Are the Girls, ou alguma coisa parecida, não sei se a pronúncia está certa, o que é uma empresa viva? Aí já é empresa no sentido de empreendedorismo. Uma organização que se vê como uma comunidade de seres humanos que estão no negócio de se manter vivo. Uma empresa viva não é aquela que visa o lucro, não é aquela que visa os números no final do ano, mas aquela que trabalha por se manter viva. Certo? Empresas vivas produzem produtos e serviços para se manterem do mesmo modo que indivíduos têm emprego para se manterem vivos. Então, o foco muda de uma empresa que perdura ao longo do tempo, o foco é diferente do foco daquela que vai morrer em 15, 10, 20 anos. Porque uma almeja só o lucro, só retirar, é um sentimento predatório, eu vou extrair tudo o que eu posso. A empresa viva não, ela busca o quê? A harmonia geral, ela quer se manter atuante, da mesma forma como nós procuramos emprego para nos mantermos vivos. Então, quando todos os integrantes dessa empresa trabalham para uma finalidade comum, ela se mantém viva. Uma instituição espírita operante é aquela em que seus trabalhadores estão conscientes de que toda e qualquer atividade de caridade feita por eles são para eles próprios. Enquanto nós acharmos, enquanto os integrantes de uma instituição espírita acham que deve na casa espírita para fazer caridade, ela não está atingindo o seu objetivo. Porque o objetivo de uma casa espírita não é fazer a caridade, mas é que cada um faça caridade consigo próprio. A caridade com o outro é consequência. Certo? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando isso, não, tem que ir para a casa espírita porque eu tenho que fazer a caridade. A gente ouve eles falando isso, esse é o conceito que se tem de uma casa espírita. É um local onde eu vou para fazer a caridade. É caridade? Sério? Isso é caridade? Ou é uma demonstração de orgulho? Uma manifestação de orgulho? Eu vou lá porque tem os necessitados que precisam de mim. O necessitado de uma casa espírita são os seus integrantes, são os seus trabalhadores. porque esse sim precisa fazer caridade consigo próprio. Enquanto eu tiver a visão de que eu faço caridade para o outro, eu não estou fazendo caridade alguma. Eu só começo a fazer caridade para o outro quando eu acho que eu não estou fazendo caridade. Então, eu nunca vou estar ciente se eu faço algum tipo de caridade. Como funciona essa relação de empresa que vive menos e que vive mais? Essa eu já tirei de uma apresentação de João Teles Correia Filho, que é da consultoria empresarial. Observações extensas sugerem que vivem menos as organizações cujos gerentes focam quase que exclusivamente a produção de bens e serviços. Por outro lado, vivem mais aquelas que conhecem sua identidade, compreendem o mundo a sua volta, valorizam as pessoas e usam seus recursos com frugalidade. Então, a caridade, eu sei que foi a última, mas só para fechar, a caridade é algo que se faz? Essa é a pergunta que a gente colocou. Quando a gente vai ver essa epístola de Paulo, que foi apresentada aos Coríntios, eu acredito que todos já devam ter lido essa epístola, onde ele fala, se eu fizesse aquilo, se eu fizesse isso, se eu falasse todas as línguas, se eu fizesse, né, doasse todos os meus bens, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Então, não importa o que eu faça, eu tenho que ter caridade, é dentro de mim, para depois ter algum valor tudo aquilo que eu fizer. Então, os objetivos da instituição espírita, desenvolver caridade humildade e com isso inibir o egoísmo e orgulho. Esses sentimentos, caridade, humildade, orgulho e egoísmo, não são atos, isso são sentimentos. Os atos são consequências dos sentimentos. a gente não botar o carro na frente dos bois. E aí, para não fugir assim da minha matemática, é só uma correlação entre caridade e egoísmo, humildade e orgulho. Esse sinal que pode ser desconhecido para muitos, isso é o sinal de proporcionalidade. Então, a caridade é proporcional ao inverso do egoísmo. Conforme o egoísmo abaixa, a caridade aumenta. E a humildade é proporcional ao inverso do orgulho. Quando acaba o orgulho, diminui o orgulho, a humildade, ela se sobressai. Então, nós vemos que uma coisa está relacionada com a outra. Para eu ser caridoso, eu tenho que não ser egoísta. Certo? Para ser humilde, eu preciso não ter mais o orgulho. Obviamente, a gente consegue o orgulho zero, agora não. O egoísmo zero, agora não. Mas está aí a relação. Então, eu consigo ver o quanto eu sou caridoso se eu souber o quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou humilde, baseado no quanto eu sou orgulhoso. E daqui para frente, viriam orientações de Kardec retiradas do livro dos médiuns. E só copiei e colei do livro dos médiuns. Está certo? E no capítulo 29, e que são capítulos esquecidos, o 29 e o 30, que é das reuniões e das sociedades espíritas, e depois, no capítulo 30, ele vem falar da da sociedade espírita propriamente dito, do estatuto da sociedade espírita como referência. E aqui fala sobre os mentores dos estudos, como se a gente deve trabalhar para poder atrair os espíritos bons, não é? Então, por exclusão, a gente tirou só o que é importante. Se bem os espíritos prefiram a regularidade, regularidade dos estudos, a exigência da pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade. Se a gente tem na nossa casa mentores exigindo pontualidade, está aqui o aviso de Kardec. Certo? Não sei ou não, pode ir lá no capítulo 29 do Líder dos Espíritos e tira lá, para tirar dúvida do que acreditar só que eu estou falando o que Kardec disse. vai lá, lê o capítulo 39 todo e vocês vão achar isso. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade. Mesmo fora das horas pré-determinadas, podem eles, sem dúvida, comparecer e se apresentam de boa vontade. Eu só tenho que garantir o quê? Se é útil ou fim objetivado. Isso eu tenho que garantir. então se eu consigo garantir que eu não estou chamando à toa por frivolidades ou por besteira, eu posso estar certo que eles podem até se manifestar em horário, não aquele horário prescrito. Eles vêm para cumprir um dever. Por quê? Porque na concepção desses Espíritos, eles não fazem caridade. Se perguntar para eles, eles vão dizer que eles não fazem caridade. é a obrigação deles com relação às suas atribuições como trabalhadores de Jesus. Certo? Os médiuns. Então, tem orientação para os médiuns que, ele fala que os médiuns têm que se trabalharem junto para desenvolver um pensamento uníssono comum. E aí a gente pergunta, seria uníssona a qualidade dos pensamentos de um grupo mediúnico que só se reúne uma vez por semana apenas para a atividade mediúnica? Se eu, para eu atrair os bons Espíritos, eu quero lá na minha casa bons Espíritos, todo mundo quer. Todo mundo fala, os mentores da nossa casa. Tá bom, os mentores da nossa casa eu quero atrair. Agora, a gente sabe o quê? Eles precisam de uma homogeneidade de pensamento. Aí fica a pergunta, é homogêneo a qualidade dos pensamentos de grupos Espíritas que só se reúnem uma vez por semana e para atividade mediúnica? Em que momento esse grupo de médiums, seja ostensivo ou não, vão debater questões sobre a codificação para eles terem um pensamento em comum? Eu só vou ter um pensamento comum com vocês se nós nos reunirmos, se nós debatermos, se nós discutirmos sobre os variados pontos de vista. Se não tem o meu ponto de vista, o ponto de vista de vocês, que vocês podem concordar, como podem não concordar, não faz a menor diferença. Mas o grupo mediúnico precisa ser o quê? Uníssono. Se eu quero, obviamente, atrair os bons espíritos. As reuniões instrutivas, estudo com os mentores, é uma fonte inesgotável de informação, conhecimento, sabedoria. As reuniões instrutivas apresentam caráter muito diversos. E, como são as que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as questões que devem satisfazer. E aí ele vem trabalhar as questões, os pontos necessários serem trabalhados para se obter reuniões instrutivas sérias, em conformidade com o que se deve saber. Para os médios, isso tudo está lá na codificação, no livro dos médios, capítulo 29. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas toda uma gama de informação. e Kardec fala, isso também é filosofia. A gente trabalhar várias questões que os mentores trazem para nós. E que a gente pergunta e eles respondem. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médios de manifestações inteligentes. Então, os estudos para os médios de manifestações inteligentes, elas são primordiais para que as comunicações permaneçam. Para as instituições espíritas, a 349, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos. As que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham um fim unicamente moral, deve assistir com prazer a multiplicação de grupos. E se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser, senão a de fazer cada um maior soma de bem. Então, não tem como uma instituição espírita permanecer isolada, porque ela não pode reunir em seu seio todos os adeptos. devem assistir com prazer a multiplicação dos grupos. Acabar com esses ciúmes, não que é o meu mentor é melhor do que o mentor daquela casa. Você vai para lá, mas aqui é que tem as condições adequadas, aqui que nós somos protegidos, e você vai para aquela casa. Então, não existe casa melhor que outra. se todos nós somos trabalhadores de Jesus, todos nós estamos sob a mesma ete. E se todos nós trabalhamos por Jesus, não existe conflito de fluido, incompatibilidade fluídica. Isso é muito comum no centro, porque se você vai lá, tem a incompatibilidade fluídica. Como? Se aqui é trabalhador de Jesus, e lá na minha casa espírita é trabalhador de Jesus. vocês aqui trabalham por Jesus? Sim. Lá a gente trabalha por Jesus? Sim. Cadê incompatibilidade fluídica? São coisas que não existem. Essa aqui, como é a teia da vida, essa aqui é outra foto, eu apresentei na primeira uma foto, essa é uma outra foto das aranhas em uma árvore do Paquistão devido a enchente. Olha o tamanho daquela teia, que a gente consiga fazer umas teias cada vez maiores. A gente consegue observar em algumas instituições espíritas, até dentro dessa finalidade que você colocou, que parece que o foco delas está em angariar pessoas a fim de ter mais recursos para fazer mais caridade. Isso estaria dentro desse contexto que você falou? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Está sim. Porque o que acontece? Quando a gente colocou que os fins não justificam os meios, porque se o meio for corrompido, o fim também estará comprometido, a gente sempre precisa se basear em qual é a finalidade. Transformar o homem, nos tornar os homens e as mulheres também pessoas melhores. Certo? Então, o fato de uma busca para angariar determinadas situações, às vezes compromete a finalidade princípua daquela instituição. Então, não estou falando que não deve ser feito. Quem conseguir gerenciar tudo e conseguir manter a finalidade, está tranquilo. O que só não deve é se perder nesse caminho para chegar no final do ano e começar na sua avaliação, colocar apresentar números, números, números cada vez maiores, porque é isso que os bancos fazem, é isso que as empresas fazem. Para ser mais valorizados, quando chega no balancete do final do ano, eles querem apresentar números cada vez maiores. Para eles é válido, para a gente não é. Para eles é válido também até certo ponto, aproveitando já para fazer a propaganda, que no mês que vem, nós vamos estar aqui falando de ecologia social, em que nós vamos trabalhar também essa questão de número para as empresas de forma geral. Porque isso é válido, é aceitável por enquanto, mas vai ser daqui para frente, também vai ser questionável. Então, a instituição espírita não pode entrar nesse frenesi de, no final do ano, querer apresentar números cada vez maiores. Se tiver números cada vez maiores, e a qualidade da divulgação espírita, aí está ótimo. Aí seria a situação ideal, vamos dizer assim. Mas, por enquanto, ainda é um pouco complicado que todos assim consigam de forma generalizada. Queria colocar duas coisas. Você projetou aí alguma coisa, falando que o catolicismo tem mais de dois mil anos. Eu acho que o catolicismo não tem mais de dois mil anos, não. Porque, na verdade, eu acho que, de certa maneira, as pessoas associam com a chegada de Jesus. Eu diria que o catolicismo foi institucionalizado já praticamente no quarto século da nossa era, como instituição. a igreja, não com aquela característica inicial da igreja. Eu sei, mas, por que eu botei mais de dois mil anos? Porque, quando você vai perguntar para eles, eles dizem isso. Exatamente. Então, como aqui eu estou tirando o que eles acreditam, não o que eu acredito, aí, por isso, eu botei mais de dois mil anos. Mas, isso você encontra nas fontes católicas. É por isso. É porque eles acham, que Jesus fundou o catolicismo, não foi. O catolicismo se organizou, eu coloquei isso aí, essa questão, porque eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da institucionalização e as dificuldades que esse processo acaba gerando para a verdadeira religião. Jesus, ao que consta, ele não fundou religião nenhuma. Qualquer uma serve. É verdade. Desde que você pratica a caridade, porque só tem uma coisa que é importante é amar ao próximo como a si mesmo. E é isso. Então, qualquer uma serve, desde que faça isso. O resto acaba deturpando. A eficácia está em ajudar a pessoa a amar ao próximo como a si mesmo. É eficácia. É o resultado final. Quem fizer isso, serve. Não precisa nem ser religião. Não precisa. Porque esse é que é o propósito. Esse é que é o grande propósito. mas quando você institucionaliza, aí vem as normas, as regras, o culto, a hierarquia. Eu pergunto, em que medida existe um processo de institucionalização no espiritismo, no movimento espírita, e isso, de alguma forma, perturba um pouco essa busca da eficácia? Toda vez que a gente tenta institucionalizar algo, vem baseado em regras de conduta. A gente estabelece como a coisa deve funcionar. Então, quando a gente vai falar institucionalização de algo, vai haver algum desvirtuamento, que é o que a gente estava falando ainda agora, que quando eu apresento o livro dos espíritos, seja lá qual porção dele, eu sempre apresento de acordo com o meu entendimento. Então, quando eu faço a institucionalização do espiritismo, eu vou fazer, eu vou fazer segundo o meu entendimento. Certo? Por isso que a generalização dos centros espíritas, das instituições espíritas, seria perigoso, porque se for eu que for gerenciar isso, vão todas tomar as minhas características, como eu entendo. Então, o ideal é mesmo que não haja essa generalização de como estruturar e como trabalhar um centro espírita. Mas, quando alguém estabelece que vai estruturar uma instituição, ele deve saber qual é a finalidade. Baseando na finalidade, ele vai fazer de acordo com o seu entendimento, mais, se você pegar, emprestar do conceito das empresas vivas, você vai ver que o que ele orienta para a empresa é o indivíduo e os seus integrantes trabalharem para o bem comum. Então, se eu constitucionalizei, criei uma instituição espírita e vai funcionar do jeito que eu quero, é comprometido, porque é a minha empresa que eu estou dizendo como deve funcionar. Ao passo que se todos trabalharem para o bem comum, então todos vão fazer parte dessa gerência e aí todos vão crescer junto com a instituição. Você vai transformar eles melhores? Vão. Com relação ao que você falou, que Jesus não fundou religião, qualquer uma serve, é o que Kardec falou. O Kardec disse o seguinte, que as premissas básicas do espiritismo, ele pode ser aplicado em qualquer religião. qualquer credo você pode aplicar os conceitos espíritas sem necessidade de uma conversão. Então foi muito bem colocado, professor. Para fechar, essa questão da caridade, porque você falou que a caridade não é uma ação. Eu diria que a caridade é um estado de alma. A gente pensa muito nas características das criaturas. Sempre me pergunto, Jesus Cristo apresentou um outro reino, o reino dos céus. As pessoas que chegarem àquela condição de pureza de coração verão a Deus, portanto estarão no reino dos céus. Qual seria a característica das criaturas do reino dos céus, se não essa de viverem em estado de caridade? É isso? É isso. É, porque quando o Paulo ele apresenta muito bem aquele conceito, então a primeira vez que eu consegui ler o texto de Paulo e entender, porque eu li várias vezes, mas aí teve aquela primeira vez que eu li e eu entendi o que ele queria falar. Quando eu li aquilo, eu falei, meu pai, eu não faço caridade nenhuma. Eu cheguei à conclusão que eu não faço e eu nunca vou fazer caridade, porque eu nunca, se eu algum dia estiver fazendo, eu nunca vou achar que estou fazendo, então eu nunca vou fazer caridade. Então esses espíritos, e aí foi uma orientação dos nossos mentores e graças ao estudo que nós temos lá com os nossos mentores que eu fui ler Paulo e fui entender, ele vem falar para a gente que o indivíduo a partir do momento que ele faz alguma coisa, ele é obrigação dele, ele vê aquilo como obrigação. eu fazer caridade para você, eu quero fazer, eu tive a opção e optei por te ajudar. Para esses espíritos, eles não têm opção, quando eles veem alguém em dificuldade, é dever deles ajudarem, é natural, eles tomam aquilo como dever. Então ele explicou para a gente que a caridade, a nossa concepção de caridade não existe, porque esses espíritos, eles tomam aquilo como dever. Qual é o dever dele? É ajudar. O dever dele não é fazer caridade, nem pensar, devo, devo ajudar o César Reis? Ele merece. Eles não pensam isso. Precisou, é obrigação, é dever. Eles encaram isso como dever. Se você encara como dever, você nunca vai estar fazendo caridade na sua concepção. Então é mais um estado de espírito de alma. Acho que isso fecha magnificamente com a questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala sobre caridade. E é aquele pilar, são três bases, a benevolência, que é querer o bem do outro, a indulgência, que é um processo de adoçamento interior, e o perdão, que é uma entrega, fecha o circuito, é a doação, é a entrega. É um estado de alma, realmente é um estado de alma. Você pode explicar para a gente se aquela complementação que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões cabe nesse último contexto que você trouxe para nós? Cabe. O que acontece? A interpretação é que o Espiritismo é o futuro das religiões. Todas as religiões vão converter, se converter para o Espiritismo. Mas isso não necessariamente vai ocorrer, porque não é uma necessidade. A necessidade é que todos nós nos tornemos pessoas melhores. Então, ah, o Espiritismo é o futuro das religiões, por quê? Porque com o processo evolutivo nosso, gradativamente, nós vamos tender a um conceito comum. E esse conceito, comum, o Espiritismo traz nas bases. Então, vão ser todos Espiritismo? Não. Mas, eles vão trazer as suas próprias crenças na forma mais pura. E isso vai convergir para um ponto em comum. Então, todos nós vamos chegar no ponto em comum. com relação a essa característica da caridade, a gente pode dizer que ela é intrínseca. É isso? Quando existe no ser, é intrínseco. São Vicente de Paulo, numa mensagem que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12, ele fala que nenhum espírito alcançará as elevadas regiões espirituais, se não pelo devotamento ao próximo. Essa colocação está correta? Não pode estar despertando o interesse da pessoa em fazer caridade? Aí a gente vai pegar a orientação de Emmanuel, quando ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, quando você pega Jesus, que ele diz amar a Deus, você está tranquilo. E amar ao próximo como a si mesmo. Então, o conceito é o mesmo. Então, São Francisco de Paula só muda as palavras para colocar o ensinamento, as leis, segundo Jesus o colocou. Então, amar ao próximo como a si mesmo, que até nós já tivemos no primeiro estudo, a gente apresentou, nós debatemos muito sobre esse amar o próximo como a si mesmo. Então, o que acontece? Eu vejo que eu preciso amar o próximo. Eu amo? Não. Seja sincero, não amo. Muitos, eu tenho até um sentimento de antagonismo, para não dizer a grande maioria. mas aqui, como está fechado e só a internet, vai ficar só entre nós. Certo? Mas o que que acontece? Eu sei que eu devo amar ao próximo. Já consigo? Não. Mas eu sei que devo. Então, eu começo exercitando. Certo? Me forçando. Conscientemente, eu sei que eu devo amar ao próximo. Então, é um processo forçado que vai acabar, obviamente, em um amor por todos os seres de forma natural. Vai ser intrínseco a mim e a todos nós, obviamente, esse amar ao próximo. Porque Jesus, quando ele olha, ele não vê eu, você, não faz distinção. Nem o pior dos indivíduos que hoje em dia estão encarnados aqui na Terra. para Jesus, todos nós somos iguais. Eles nos amam igualzinho. A mim, ao Senhor e a qualquer um que você possa imaginar aí fora. Então, a disciplina antecede a espontaneidade. E é bastante interessante que tem um novo livro do Deepak Chopra em que ele fala o supercérebro. E esse livro é bastante interessante porque ele vem dizer o seguinte, ele diz o seguinte, a gente tem que ver o que a gente não gosta em nós. O que que nosso cérebro, ele trabalha muito em cérebro por trás, obviamente, o psiquismo atuando no cérebro. O que que eu quero em mim e o que que eu não quero em mim? Aí ele fala para a gente ter o que? Forçar ao contrário do que eu desejo. Então, como eu falei ainda agora, não tem, não amo a todos, muitos eu tenho aversão. Quero esse processo? Não. Então, eu começo a trabalhar ao contrário. E isso também, aproveitando, também é uma orientação dos nossos mentores, que ele vem falar para a gente o seguinte, não se preocupe tanto se você é orgulhoso, se você é vaidoso. Faça ao contrário. Ao invés de tentar diminuir o seu orgulho, você trabalha no contrário. Conforme você exercita o oposto, você enfraquece o que você tem, que é por aquelas aquelas equações matemáticas que a gente colocou aqui. Então, se eu tenho uma correlação direta entre um e outro, se eu quero diminuir o egoísmo, eu posso trabalhar pela caridade. Ao invés de eu me preocupar tanto que eu sou egoísta. Porque se eu me preocupo que eu sou egoísta, amanhã eu vou ter um ato egoístico. Depois de amanhã, eu vou ter outro. Depois de amanhã, eu vou ter outro. Então, se eu ficar pensando esses meus atos egoísticos, isso vai me botar para baixo e vai me dizer o quê? Cláudio, você não está conseguindo a sua transformação. Porque a minha avaliação é sempre complicada. Quando eu trabalho pela caridade, eu vou estar trabalhando no oposto. Então, amanhã, eu também vou ter um ato de caridade. Depois da manhã, eu também vou ter. Então, se eu contar os atos bons e privilegiá-los em detrimento do egoístico, eu vou estar trabalhando na direção certa, sem ter tanta frustração. Então, a gente começa na disciplina. E se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, a gente vai acabar na espontaneidade, graças a Deus. Bom dia! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto